O jogo No Limite é baseado no programa de sobrevivência de mesmo nome. Exibido pela Globo aos domingos, a partir de julho de 2000, surgiu de uma parceria da Rede Globo com o estúdio brasileiro responsável pela criação de jogos. O projeto também incluía uma distribuidora brasileira de jogos. O jogo foi desenvolvido em paralelo com o jogo do Big Brother Brasil, em 2002. Por isso, a semelhança na mecânica do jogo e até nas características dos personagens. Só que este último foi lançado primeiro, para aproveitar o sucesso que o BBB alcançou em sua primeira exibição, o que refletiu diretamente na qualidade da experiência proporcionada para os jogadores. Tendo em vista o curto prazo para o lançamento do jogo, os desenvolvedores criaram apenas provas de sorte para o BBB. O jogo No Limite trouxe uma dinâmica melhorada, e muito disso se deve às provas de agilidade disponíveis durante a partida. O jogo é formado por duas equipes, Equipe Sol e Equipe Lua, com seis participantes cada. A dinâmica do jogo é basicamente a mesma do programa de televisão. O jogo se passa em uma floresta, e a Equipe Sol e a Equipe Lua são enviadas para áreas diferentes dessa floresta. O participante de cada equipe convive apenas com os membros de sua equipe em um acampamento, não tendo nenhum contato com os membros da outra equipe, exceto nos dias que as provas são realizadas. Nesses dias em específico, os participantes da Equipe Lua e da Equipe Sol se encontram no campo de provas. Isolados, os participantes das equipes precisam explorar uma área limitada em busca de alimentos e outros materiais essenciais para a sobrevivência. Para isso, precisam utilizar ou desenvolver habilidades como a caça e a pesca. Além disso, cada participante precisa socializar com os demais membros da equipe. Um bom relacionamento com a equipe vai impedir que o participante seja o alvo dos demais participantes em uma votação que vai decidir o eliminado da vez. Diferente de outros programas de convivência, quem decide o eliminado são os próprios participantes, e não o público que está acompanhando o programa. O jogo contém um total de 10 provas, contando com a semifinal e a final. Na primeira fase, as provas são disputadas em equipes, ou seja, é uma equipe contra a outra. A equipe que ganha permanece no jogo e ganha algum utensílio que vai ajudar os participantes no dia a dia, como fogueira, sal, rede de pesca e até baralho para passar o tempo. A equipe perdedora perde as vantagens que os utensílios podem trazer e ainda passa pelo portal, que é o processo de votação que eliminará um dos participantes da equipe. Na segunda fase, as provas são disputadas individualmente. O vencedor da prova ganha imunidade e os demais participantes vão para o portal. A primeira fase termina quando resta dois participantes em uma das equipes. Lembrando que cada equipe é formada por seis participantes. Então, se uma das equipes perde todas as provas, a primeira fase é composta apenas por quatro provas e a segunda fase por seis. Quando as equipes ganham de forma alternada, ou seja, uma vez equipe lua e outra vez equipe sol, a primeira fase se estende e conta com sete provas e a segunda fase conta apenas com três. Geralmente, as provas são sobre encontrar o maior número de determinado item no mapa. Podem ser dados numerados, cocos, bandeiras, peixes. Nesse caso, claro, os participantes precisam pescar. O que geralmente muda de uma prova para outra é apenas a quantidade de itens que o participante pode levar por vez. Às vezes, ele pode coletar um número ilimitado e, às vezes, apenas um por vez. Mas existem algumas exceções, como a prova que separa os participantes das duas equipes. E para que uma equipe obtenha vitória sobre a outra, os participantes precisam se encontrar primeiro em um ponto específico do mapa, sinalizado com a bandeira da equipe. Em outra prova que acontece apenas na segunda fase, os participantes são colocados de frente para um conjunto de baús. Sai vitorioso aquele participante que consegue abrir cinco baús primeiro. O jogo simula a famosa prova da comida, onde os participantes escolhem as cegas e depois precisam comer o conteúdo do prato escolhido para pontuar na prova. O participante pode encontrar um simples brigadeiro ou um olho de cabra. Quanto mais desagradável for o prato, mais o participante demora para concluir a tarefa. A semifinal que acontece quando resta apenas quatro participantes classifica para a final os dois que encontram e abrem um maior número de baús que se encontram dispersos pelo mapa. Vence o jogo que consegue fazer primeiro as quatro tarefas que compõem a prova final. Ao concluir cada tarefa, o participante conquista uma peça da mandala que ele precisa montar para de fato concluir a prova e terminar o jogo. Além de vencer as provas, o jogo fornece alguns mecanismos que podem oferecer vantagens ou desvantagens para os participantes do jogo. É certo que dividir alimentos garante pontos de convivência com os outros membros da equipe, mas o participante pode optar por não dividir e, consequentemente, elevar mais facilmente seu nível de energia. Ter o nível de energia alto garante que o participante consiga correr durante toda a prova. Com o nível baixo, o participante é obrigado a fazer a prova andando. Não dividir o alimento não gera nenhum tipo de consequência, exceto se o participante egoísta estiver sendo observado por outro participante. Nesse caso, esse participante vai fofocar para todo o grupo a atitude egoísta do primeiro participante e isso vai prejudicar o relacionamento dele com toda a equipe, o que pode resultar em eliminação em um futuro portal. Lembrando que pedaços de alimentos que foram divididos com a equipe não aumentam significativamente a energia do participante. Além disso, o jogo fornece um prato de comida diário para os participantes. O jogo também permite que o participante faça complô uma única vez com os participantes com os quais ele tem um bom relacionamento. Fazer complô é o mesmo que combinar com outro participante de votar na mesma pessoa no portal. Quando faz complô, o participante vai descobrir imediatamente se o outro aceitou ou não a proposta. Por fim, quando resta apenas dois participantes em uma equipe, ocorre a fusão da equipe Sol e da equipe Lua. Os participantes que estão vindo da equipe perdedora vão ter a vantagem de ter um bom relacionamento com os participantes da antiga equipe rival, já que eles estão se conhecendo nesse ponto do jogo. Em contrapartida, a grande desvantagem é que os perdedores vão para o acampamento da equipe adversária e precisarão explorar pela primeira vez o mapa da outra equipe para conhecer os pontos de pesca e caça. Em uma fase do jogo, que a rapidez para encontrar alimento é essencial para manter a energia alta, uma vez que as provas estão sendo disputadas individualmente. Em relação às provas, o jogo não é injusto, uma vez que o número de itens que as equipes têm que encontrar é proporcional ao número de participantes que ainda restam na equipe. Esse foi o manual do jogo no limite.